Vocês querem ver como foi que eu fiz esse sabão aqui, lindo, perfeito, maravilhoso? O sabão perfeito para você fazer qualquer tipo de limpeza dentro da sua casa. Se você quer ver, fica aqui comigo, veja o vídeo todinho para você não perder nada. E aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações. Vamos com o tutorial. De volta com vocês com mais uma receitinha. Aqui eu tenho 1,2 litro de casca de mexerica batida no liquidificador. Já está aqui, vou colocar aqui dentro da minha vasilha. Agora, aqui nessa vasilha, eu tenho 600 gramas de soda. A minha soda já dissolveu. Aqui eu tenho 4 litros de óleo, 400 ml de água sanitária. E vou acrescentar aqui junto com o meu óleo. Vou bater aqui o meu óleo por cerca 3, 4 minutos aqui agora. Como vocês podem ver, o meu óleo está bem clarinho, mas é um óleo de frituras. Já bati o meu óleo, agora eu vou usar aqui uma essência de bergamoto. Aqui. São 20 ml de essência de bergamoto que eu usei aqui. Vou misturar aqui por mais um minuto, cerca. Agora, vou acrescentar todo o meu óleo aqui junto com a minha soda. Misturo um pouquinho aqui com a colher. Agora, eu peguei 3 colheres de bicarbonato de sódio e acrescento aqui. E vou começar a misturar aqui agora com o mixer. Se você vai misturar o seu sabão à mão, você vai misturar ele por cerca meia hora, 40 minutos. No mínimo. E vou misturar o meu óleo. O meu sabão, ele já está prontinho. Ele ficou com o ponto de traço. Número 3. Olha, é um sabão perfeito mesmo. Você que faz pra vender, coloca nas forminhas pequenininhas. Ou pode colocar até mesmo assim, gente. Se você corta o seu sabão. O seu sabão. Você pode colocar nas forminhas que você faz pra vender. Ou pode colocar até mesmo nas formas assim, ó. Redondas. Isso aqui é pra dar dica pra você que você pode fazer e deixar até mesmo na vasilha aonde você fez o seu sabão. Olha, a consistência aqui está, tá parecendo um doce de leite, né? Esse sabão aqui. Um sabão perfeito. Um sabão super desengordurante mesmo. Um produto perfeito pra você lavar roupas ou lavar vasilhas. Você pode colocar aqui a barrilha leve ou o bicarbonato de sódio aqui. O meu, eu coloquei a barrilha leve. Mas, você pode colocar o bicarbonato de sódio também. Eu coloquei a barrilha leve porque a barrilha leve, ela é bem mais potente do que o bicarbonato de sódio. E a barrilha leve, ela é um detergente multiuso também. Beijos e até amanhã. Estou de volta com vocês com o meu sabão. Eu fiz ele ontem à tarde. Agora é de manhã. Gente, eu acredito que ele vai quebrar todinho. Olha que sabão mais lindo que ficou. Super branquinho. Um sabão super potente. Olha a perfeição. Chegou a agarrar aqui, ó. Um pouquinho. O meu sabão. Perfeito mesmo. Esse sabão aqui. Olha, está parecendo um doce. Um doce de leite de cortar. Só que muito mais duro do que um doce de leite. Vamos lá. Vamos cortar esse sabão aqui. Espero de não quebrar ele todinho. Porque está realmente muito duro. Você corta antes. Eu fiz ele ontem à tarde. Agora é de manhã. Olha o quanto que ele está quebrando. Gente do céu. Olha. Olha. Gente do céu. Duro demais. Um sabão ótimo para você lavar vasilhas. Para você lavar roupas. Para você diluir. Transformar em detergente líquido. Transformar em sabão em pó. É um produto perfeito mesmo. Gente do céu. Olha. Quebrando tudo. Sabão perfeito. E as barras aqui estão muito grandes. Ficou uma barra enorme também. Então faça você também. Segue a receita certinha. Que você também vai ter a mesma maravilha que eu tenho aqui. Olha. Gente. Olha. Que maravilha. Uma perfeição mesmo. Esse sabão aqui. Vou cortar os pedaços. Assim. Vai quebrar. Um pouco. Mas não tem problema. Você pode diluir esses pedacinhos aqui. Esse meu aqui. Ele já dá até para bater no liquidificador. Gente. De quanto duro que está aqui. Esse sabão. E o uso. Que você vai fazer. É você. Quem sabe. Porque é um sabão que é perfeito. Para você fazer. Realmente. Qualquer tipo. De limpeza. Dentro da sua casa. Você não espera. O dia seguinte. Para você cortar. Ele não. Ele já dava para fazer o pré. O pré-corte. Já. Umas duas horas. Depois que eu tinha feito. Mas aí. Depois eu fui fazer outras coisas. E depois eu esqueci. Então faça o pré-corte. O pré-corte antes. Para que o seu sabão. Ele fique também. Com uma aparência linda. Porque está lindo. Só que quebrou. Né. Aqui. No momento que. Eu comecei a cortar. Aqui. O meu sabão. Eu tenho certeza. Que. Você também. Vai fazer. Esse sabão aqui. Perfeito. E depois. Vai voltar. Aqui no vídeo. Nos comentários. E falar. Que. Você. Adorou. Que você. Amou. Esse sabão aqui. Olha. Esses aqui. Quebrou. Porque vocês viram. O quanto que está duro. Esse sabão. Mas. Não tem problema. Nada. Se desperdiça. De um sabão perfeito. Né. Você pode transformar. Em sabão. Em pó. Esses pedacinhos aqui. Você pode. Derreter. Né. Está transformando. Em um detergente. Então. Se você gostou. Dessa receitinha. Que é perfeita. Mesmo. Me dê o seu joinha. E compartilhe. Com seus amigos. No mais. Muito obrigado. Um beijo grande. No coração. De cada um de vocês. Que vocês tenham. Um excelente dia. E até. O próximo vídeo. Beijos. E fui. Olha. Eu não vou nem tirar. Aqui. Todo o excesso. De sabão. Que ficou aqui dentro. Da minha vasilha. Olha. O poder. Da espuma. Que está fazendo. Esse sabão. Perfeito. Maravilhoso. Mesmo. Pronto.